O nosso convidado que vem à conversa, que é o virtuoso pianista Ruben Alves. Ruben, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindo à conversa. Obrigado. E a propósito, e como estamos logo aqui num ambiente mais escolar e mais... que tem a ver com a passagem do conhecimento da música a quem está a começar, a música, na tua opinião, é uma coisa que só se aprende ou tem que haver mais qualquer coisa para além do que se aprende? Uma boa pergunta. Eu acho que tem que haver uma predisposição da própria pessoa para que isso aconteça. Alguns falam sobre um talento inato. Eu acho que tem muito a ver com o ambiente todo em casa, familiar, o percurso da criança, essa situação toda. Pode levar a criança a ser um músico ou não. Ou uma pessoa que tem muitos talentos, mas depois não consegue potenciar esse talento. Por isso eu acho que é uma mistura de tudo. Portanto, há as duas situações. Há a situação de quem tem muito talento, mas não consegue trabalhar para potenciar. Ou calhou a não estar num ambiente. Ou quem gosta muito e não tem esse talento. Mas nesse caso ainda se consegue ir mais longe. O trabalho consegue superar tudo. Muita coisa. Muita coisa. Mas não a totalidade. E eu também estou a perguntar isto porque eu sei que pertence a uma família de músicos. É isso, é isso. Não sei, os teus pais eram ambos... Músicos, sim. Têm a ver com músicos. Sim, sim. Não eram profissionais, mas eram músicos. E isso passa-se desde o princípio em casa. Minha mãe foi professora de música, sim. Isso passa-se em casa, não é? Sim. E passa-se também agora em casa com os meus filhos. Pronto. E segundo eu sei, os teus irmãos também são músicos. Não é baterista. É verdade. Guitarrista e violoncelista. E cantora. E cantora. E tudo bem. Portanto, normalmente vamos sempre encontrar uma ponta de ligação familiar antes do início dos percursos que os músicos fazem. Acontece com muitos músicos, não é? Agora pergunto-te. Acontece com muitos. Sim, com muitos. Se nós formos ver o historial de muitos músicos, tem isso. Mas no teu caso, segundo eu, se não estou errado, investiste muito, familiarmente se calhar, na formação musical. Ou seja, investiram em mim, é isso que estás a dizer? Sim, sim. É verdade. Se não estou em erro, tiveste muitos anos em Barcelona? Não. Não foram muitos anos. Não é bem assim? Não. Estive em Barcelona, mas não foram muitos anos. Ah. Mas é verdade. Mas estudaste durante uns oito anos, não foi? Mais, mais. Mais. Mais do que isso. Mais. Queres contar um bocadinho esse percursos? Sim, sim. Eu comecei a aprender piano com oito anos, mas o que eu gostava de dizer há pouco, a minha mãe era professora de música e eu lembro que tanto eu e o meu irmão começámos com cinco anos. Ela dava-nos aulas em casa de música e depois quando estivemos na academia... Não especificamente nenhum instrumento? Piano e guitarra. Ok. Música em geral, solfeios. Muito precocemente, não é com cinco anos, é muito cedo. Mas deviam ser coisas muito simples, eu acredito. Sempre tive um piano em casa, sempre houve instrumentos. Eu acho que isso também é um fator importante para as crianças. E música para ouvir, não é? Música para ouvir, os pais porem música para ouvir e nós levamos por tabela, não é? E instrumentos musicais que estão lá, que estão lá disponíveis para serem tocados. Mais até do que as aulas com professores especialistas, é os instrumentos estarem lá. Talvez por isso a evolução do ensino da música tenha perdido um bocado essa obrigatoriedade do som freio e para aí fora. Hoje em dia não é bem assim que... Eu não sou, apesar de ser professor de piano, também aqui nos Salesianos, não sou um especialista de pedagogia musical. Não saio bem ao certo. Tenho os meus feelings, tenho as minhas sensações do que é que se deve fazer em cada caso, mas não tenho assim uma coisa muito bem pensada. Mas eu acho que um instrumento em casa é muito mais do que 50 aulas. Pronto, foi o que aconteceu connosco, felizmente. Eu dou muito graças a Deus por isso, porque gosto muito de música, gosto muito de tocar. E se isso não tivesse acontecido, talvez não fosse música. Também se calhar ia ser feliz com outra profissão também, qualquer. Isso agora não se sabe. Certei, acho que sim. Mas com oito anos começaste logo no piano. Com uma outra professora, sim, numa escola, Academia Santa Sília, que era um colégio integrado. Daí digo também que os meus pais investiram bastante na nossa formação, também em termos musicais. E isso foi muito bom, porque quando eu dei conta de poder decidir alguma coisa, já tinha esta na manga, não é? Podia ser músico ou não. Isso foi quando? Então, eu lembro-me que não era um muito bom aluno de piano. E eu explico porquê. Que é o que eu diria? Sim, tinha notas baixíssimas. Tinha notas baixíssimas. Tinha inclusive uma professora que disse que eu não tinha jeito nenhum para o piano. Mas eu explico porquê. Eu não fazia aquilo que eles me pediam fazer, armar o aluno. Porquê? Porque estava muito ocupado a evoluir noutra área, um bocadinho proibida nessa altura, que era o jazz, o blues, etc. E o que eu fazia em casa, passava horas e horas a tocar. Supostamente, eu acho que é tocar, mas era visto como brincar no piano. E esse brincar no piano é o que me levou a ser um músico virtuoso, como tu dizes. Eu não concordo. Mas esse brincar é que levou a eu evoluir na música e ser músico. E achas que é daí, vou-me adiantar um bocadinho, mas... Sim, sim. Acho que é daí que eu, pelo menos, e gosto de fazer estas conversas, mais como ouvinte. E o que eu tenho reparado das diversas coisas que fazes, já o damos, é que eu quase que consigo adivinhar quem é que está a tocar o piano. Por causa da... A linguagem. Da linguagem e da frasiologia que... Isso é uma coisa boa. Achas que é por isso, nessa fase em que experimentaste e tentaste fazer diferente e tal, brincaste, como utilizaste a palavra, que isso pode já começar a mostrar o caminho da tua frasiologia para a frente? Se calhar. Não tens ideia disso? Não sei, não sei. Mas já me têm dito desde cedo essa situação, que tenho um carimbo a tocar, consegue-se perceber a linguagem. E isso eu acho que é uma vantagem. Pode ser uma vantagem, também pode ser uma desvantagem, se isto não for o objetivo. Mas eu acredito que seja. Eu acho que é bom para mim. Vê-se, eu quando digo isto, quando estás no meio da banda do Rui Veloso, estás a fazer o tema do Rui Veloso. Não é aí que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é quando vejo-se um tema novo, teu, da tua autoria, por exemplo. Mas isso eu acho que é o conjunto, também se calhar o brincar quando era criança no piano pode ter dado-lhe um carimbo, como eu estou a explicar. Mas depois também é a mistura de tudo o que eu ouvi, tudo o que eu toquei. Por exemplo, tenho calhado, tenho tido o benefício de ter sido convidado ao longo da vida para projetos porreiros. Podiam ter sido assim, não é? Podia ter começado a tocar com projetos menos porreiros. E isso influenciava depois o meu carimbo musical. Porque eu não sei se teria a coragem de dizer que não. Ah, não, não gosto ou não. Teria aceito. E depois ia fazendo um percurso diferente do meu percurso, hoje em dia. Eu pessoalmente não acredito muito nisso. Mas pronto. Quando é que decidiste, então, fizeste esse percurso nessa escola? Mas, entretanto, a gente não viu. Porque, a certa altura, aquilo era feito, era um ambiente muito conservador, ainda hoje é, muito conservador, menos, mas em que dizia que a música clássica, a música barroca era mais que tudo e a música moderna era uma coisa para se rejeitar. Inclusive o jazz, etc. Pronto. Então, eu tinha que tocar jazz às escondidas. Pronto. Na minha adolescência. A certa altura, apanhei um professor de música clássica nessa escola, por volta do oitavo ano, mais ou menos, em que apanhei-o no intervalo a tocar blues. E eu disse, é, qual que é isto? E ele depois explicou-me, foi o Tom Maré, António Manoel Eves da Silva, que me explicou que para eu tocar esse blues eu tinha que tocar barro muito bem, tinha que tocar os quesernes, os exercícios todos. Disse, ok, tudo bem. Então, se é assim, bora lá. E pronto. Aí foi a viragem. Entusiasmei-me, porque estava muito desmotivado. Com cuidado é que isso aconteceu? É, com 13. 13. Pronto. Pronto, a partir daí comecei a estudar piano muito seriamente. Com base em formação clássica? Sim, sim. E ao mesmo tempo fui ter com ele, que era aulas particulares, na casa dele. Tinha a música clássica, estudava bastante com música clássica e estudava bastante música moderna, rock, blues, jazz. Tudo aquilo evoluiu. Comecei a ter aulas com outros professores. Fui falar com o Mara Leginha, fui a casa dele várias vezes. João Paulo Esteves da Silva também, a seguir. Depois parei com o Larginha e fui para o João Paulo Esteves da Silva. Andei à procura de professores. Era muito... Estava muito motivado e entusiasmado com a procura. Como havia pouca informação, isso estava-me pica. Hoje em dia, os miúdos de 13 anos, como eu, na altura, têm tudo no YouTube. E eu acho que isso desmotiva um bocadinho. Porque não há assim muita pica em entrar a... A furar. Eu ia atrás dele, se telefonava. E ia com o professor, apanhava o comboio e ia lá. Mas acaba nunca por ser a mesma coisa. Uma aula, uma sessão presencial, uma sessão virtual. É, sim, sim. Eu às vezes tinha uma aula, uma hora com o Mara Leginha e aquilo dava-me para três meses. Aquela hora. E eu até nem falava muito. Era só olhar para ele a tocar. Essa experiência, para um miúdo de 15 anos, na altura, 15, 16, talvez, era muito impactante. E foi muito impactante. Tu no Musicentro das aulas mais equidades? Todas. Todas. E qual é a tua opinião neste momento? Claro que sabemos que há miúdos que estão a ver se têm algum jeito e têm algum talento e estão a aprender. Há outros que têm talento e na gente não sabe. Há outros que os pais querem que eles tenham talento. Pronto. E faz sempre parte da formação. Tudo bem. É o que fizeram comigo também. Mas tens algum aluno que procure no YouTube e depois te pergunte qual é a diferença entre o que é que pode vir mal só da aula virtual? Pois, pois, pois. O YouTube é uma grande concorrência aos professores. Não, é tudo diferente. Porque o YouTube não muda conforme o aluno está a tocar. O YouTube continua. Ele pode fazer eventualmente pausa e praticar, mas quando voltar o YouTube não corrige. Não corrige o que ele está a fazer mal. E se tiver uma dúvida não consegue perguntar? Não há dúvidas, não há correção, não há nada. Mas há muita quantidade de informação. Isso que é brutal. Isso é brutal. Eu acho que é uma coisa boa. Eu não combato YouTube. Sim, é uma coisa boa, mas na minha opinião não pode existir sozinha. Pois, não, não. Vai criando vícios, vai criando... Não há correção. Não há correção, pois, exatamente. Exatamente. É importante haver o professor para essa situação. E então acabamos por quase chegar à questão de Barcelona. Pois, exatamente. Fiz o curso, acabei o... Como é que se diz? O curso geral de música, não é? O oitavo ano de piano. E depois sucedeu um acontecimento, que é... Na altura não havia escola superior de música, mas só virada para a música clássica. Não havia curso de jazz em lado nenhum. Nem no Porto. Começou... O primeiro curso de jazz a nível superior em Portugal apareceu no Porto, penso eu. E depois é que apareceu agora em Lisboa. Mas na altura que eu podia decidir com 18 anos, eu queria muito música. A gente, nessa altura, fazia o curso de WOT, por exemplo. Mas o WOT não é ensino superior. Não é superior, exato. E eu acabando no 12º ano, pela lógica das coisas... Claro, claro. Teria que tirar um curso superior e os meus pais incentivavam a isso. E eu tentei ir para Berkeley, em Boston, e consegui a demissão. Inclusive, depois, consegui uma bolsa de estudo também. Mas a bolsa de estudo que eles me davam não era suficiente para pagar aquelas propinas exageradas. Mas isso foi depois do curso superior. Eu estou aqui a adiantar-me. Porque, entretanto, tirei um curso superior que não tem nada a ver com música, porque é publicidade e marketing. Pronto, tirei. E, ao mesmo tempo, gostava de terminar o curso de música. Porque eu não acabei o curso de música no 12º ano. Porque já me tinha atrasado antes. Vou tocar bolsa todos os dias. Então, ao mesmo tempo que estava a fazer publicidade e marketing, tirei o curso de piano. Então, terminando o curso de marketing, que não acabei porque não fazia nada na vida sobre isso. Tenho o canudo só, é só isso. E o curso de música, esse sim, que faço vida, deparei-me com a situação, e agora? O que é que eu vou fazer? Na altura já estava a tocar profissionalmente. Na altura fazias o quê, em termos profissionais? O primeiro trabalho profissional que tive foi a Sara Tavares. Com o Shout. Na altura, ela estava a fazer um projeto de gospel. Tinhas que idade? 18? Sim, 18. Isso mesmo. E acabei esses cursos todos com 20. 20, 21. Então, sou assim um bocado radical nas decisões. Decidi então, vou para Barcelona. Vou para Barcelona. Tenho lá a sucursal da Berkeley, que é uma escola que é a Laula. e vou lá continuar a estudar jazz. Se, entretanto, conseguir ter a bolsa de estudo para ir para Boston, vou. Se não, continuo. E fiquei lá. Quanto tempo é que foi este curso? Foi pouco. Foram 4 meses. 4 meses. 4 meses. Perdi muito sobre jazz. Porque tinha algumas falhas na minha formação de jazz. teórico. Não é? Porque sabia fazer as coisas, mas não sabia porquê. Então, aquilo foi importante. E pronto. E depois voltei e continuei o percurso profissional. Depois, em termos de educação, não houve mais nada. Entretanto, nessa fase, deveríamos estar aí em 94, não? Não tenho nada a jeito para isso, mas é capaz de ser isso. Isso, é? 96. Então, e quando regressaste, tinhas cortado. Durante 4 meses também não dá para cortar muito. E aqui já se consegue observar, até ao curso de Barcelona, que és uma pessoa de multitarefas. Pois, nota-se, não é? Multitarefas. O que é que, nessa altura, o que é que o percurso te ditou? Para a frente. Começaste a tocar profissionalmente mais? Sim. Quer dizer, eu cortei... O facto de ter estado fora, um bocadinho, ou seja, deixei tocar com a Sara Tavares, tinha uns projetos de bares que tocava também. Também parei com isso tudo, porque fui para fora, não tinha hipótese de continuar. Portanto, houve ali, assim, um corte, não é? Um compasso de espera. Aproveitei depois também, viajei para Boston, para Toronto, etc. E gravei lá um EP, a minha primeira gravação, a solo, das músicas que eu, entretanto, tinha feito na minha adolescência. Então, pronto, tenho esse EP. E depois, quando voltei, não me lembro muito bem ao certo, mas continuei a fazer o trabalho, a nível pessoal, e começaram-me a aparecer outros convites. A ideia que eu tenho é que, desde essa altura, até, sensivelmente, a 2008, que são 10 anos, mais ou menos, não é? Acabas por, em 2008, fazer um... Eu não sei se é o teu primeiro trabalho longo, que é o súbito. Não é o primeiro, não. Não é o primeiro? Não. Mas é a minha referência, é mais por aí. O que é que, antes disso, tinhas esse EP, mas era um EP? Não, mas tive dois álbuns importantes, ali, por volta do ano 2000. O primeiro foi A Clara Madrugada. É um disco que não existe disponível, não é? Não existe disponível. Mas vai estar, porque eu vou pôr no streaming, tenho o Master. Foi uma editora do Pedro Osório, que ele criou, especificamente, para projetos não comerciais. O Laurent Filipe teve o primeiro álbum dessa editora, e eu fui o segundo, e houve mais três ou quatro, depois aquilo não houve continuidade nesse projeto. Mas é um disco em que eu tenho também a participação do Naná Saladias, e também do Ricardo Rocha. Ah, sim, sim, eu li qualquer coisa sobre isso. É um disco que é muito interessante esse, o A Clara Madrugada. É a continuação... A continuação das tuas? Sim, tudo. É a continuação do trabalho desse EP que eu gravei em Toronto. E também tenho já os temas principais que me têm acompanhado ao longo da vida, nomeadamente alguns temas que eu uso também para colme. Estão gravados nesse... Também para colme? Sim, para esse trio. Nesse álbum, Claro Madrugada. Mas eu tenho o Master, vou pôr em streaming, vou disponibilizar aí para a malta ouvir. No mesmo ano, foi uma coincidência, gravei também um álbum de homenagem à música do Rui Veloso. Eu não tocava com ele na altura. Foi... Tenho cinco anos, seis anos, sete anos, coisa assim. Boa. Uma coisa mais recente. Nessa altura eu tocava com a Mafalda Veiga, em 2000. Era o pianista da Mafalda Veiga e ela fez uma ligação com a Valentim Carvalho, que também é artista da Valentim Carvalho, e pôs-me lá a falar com um editor, um... AR, é assim que se chama, exatamente, que me sugeriu então fazer uma... Gostava muito das minhas músicas, mas achava mais interessante. Fazer uma homenagem à música do Rui Veloso. Foi a ideia dele, não foi a ideia minha. A minha ideia era mesmo gravar as minhas músicas. Mas acabou por ser uma boa ideia, porque resultou muito bem e... Está disponível? Sim. Chama-se A Paixão. A Paixão. Não encontrei. Não? Está lá. Não encontrei. Está lá, está lá, está lá. É streaming. Tens que puxar para o teu site. Na minha opinião, não será a música da autor, a música que fazes de autor e os temas que estão presentes no Escolme. Haverá muita gente que não conhece. É uma música que não tem uma audição tão fácil, tão imediata. Mas abrange-se, em termos de execução, desde essa música mais elaborada, vamos chamar assim, a coisas mais das massas, de qualquer pessoa a ouvir. não tens nenhum preconceito contra isso. Nada. Com isso. Nem sei bem diferenciar. Ou seja, é como se fosse um degradê de cores, do acessível ou não acessível. Eu não consigo perceber bem. Não faço essa distinção quando estou a compor ou quando estou a tocar. Eu não vou estar... A não ser que me peçam. Ora, toca uma coisa mais simples. Eu toco... Em música de autor, pronto, é a minha música. Se eu gostou de compor, não penso bem nessa situação. Mas eu tenho a sensação que até é uma coisa bastante acessível de se ouvir. Pode estar errado. Não, é uma coisa bastante acessível de se ouvir. Mas não é uma coisa... Vamos pôr assim, não é uma coisa comercial. Pois. Claro, não é uma coisa que toda a gente saiba ouvir. Os resultados assim o ditam. não é muito conhecido. Mas, portanto, abranges... Achas que uma música mais... de mais imediata compreensão pelo geral das pessoas pode ficar melhor se os executantes também trabalharem melhor? Claro. Claro que sim. Claro que sim. Tem que se tocar bem. Tem que se tocar bem. A ideia é essa. A base é essa. A base é essa, sim. Pode ser uma música muito simples, só com dois acordes, muito bem tocado. A partir de que altura é que é que produzir, entraste-te um bocadinho na produção musical? Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu não sei o que aconteceu primeiro. Se foi a produção musical, se foi algum tipo de... porque o Ruben Alves, às vezes, quem não conhece muito das músicas e não sei o quê, consegue ver quem é o Ruben Alves por ter sido participante nos concursos de talentos. É uma coisa... Por dar as aulas, por tocar lá, por por aí fora. Não sei se uma coisa teve a ver com a outra ou não. O quê? Uma coisa... A questão da produção musical. Ah, não. Também houve lá umas situações de produção musical. Eu acho que a produção musical vem de mais cedo. Porque eu, na altura em que brincava muito com o piano, na adolescência, também fazia uma coisa porque os meus pais arranjaram um sintetador e eu gravava em multipistas e brincava com essas maquetes. Tinha cassetes e cassetes, na altura cassetes, de música em multipistas e como é que se faziam as coisas. Eu gostava bastante disso. E comecei a fazer sempre gravações. Sempre que eu me lembro, o estúdio sempre foi uma coisa que me acompanhou também a minha parte como músico. Não era só chegar ali e tocar. Eu gostava de gravar, gravar a bateria, gravar o baixo, para meter as vozes, fazer uma segunda voz, fazer... Pronto, essas coisas todas têm percorrido. Essa área que tu explicaste da Operação Triunfo, foi o programa que eu estive envolvido. Fiz as quatro séries. Foi uma coisa muito marcante na minha carreira em termos de como sou processionado pelo público. Ainda hoje, já passaram 12 anos, 13 anos desde a primeira Operação Triunfo e as pessoas reconhecem-me na rua e é incrível. Foi uma coisa com muita projeção. E isso teve também algum impacto. algumas produções musicais que eu tive de alguns cantores que lá participaram. Inclusive, lá dentro na Operação Triunfo também produzi algumas coisas para eles, alguns hinos que eles faziam. Por isso... Eu acho que foi... Posso... É a minha perceção. É ótimo. Acho que foi uma... Qualquer coisa que apareceu para o público em geral que demonstrou qual podia ser a diferença de ter alguém que indicasse o caminho. Dissesse, não, tu estás a cantar de determinada maneira, mas tiras muito mais de ti se fizeres assim e assado. E as pessoas, sem querer, e por isso se calhar ainda se lembram dessa altura, esse trabalho deu gozo de ver. como é que o Banalves vai tratar desta música cantada por aquele concorrente? Eu acho que o programa destacou-se tanto mais pela qualidade da qual ele ia fazer. Ele era feito na altura em termos escénicos, de som, de luzes, é uma grande produção. Mas também é essa a questão. Destaque-se em relação aos outros concursos de talentos, que há muitos, há demais, a meu ver. Essa era a pergunta a seguir. Mas esse destaca-se pela questão pedagógica, pela questão dos professores que estavam lá naquela academia e que faziam uma correção. Isso é que, pronto, dava algum gozo ver. Dava algum gozo ver como espectador e curiosidade. Criava curiosidade para ir seguindo os concorrentes e ver qual era a evolução. Alguns programas de talentos também têm essa área, tem lá um professor, mas não dão muita ênfase a essa situação. Dão mais ênfase à atuação. e participar no programa em si, como professor e como executante depois para acompanhar nas galas. Eu era mais executante, chamava-me professor.